E aí perfumólatras, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu quero fazer a resenha deste perfume aqui, que é lançamento da Tera Cosméticos contra tipo do Allure Spot Extreme, que é o Arcade ou Arcade, seja lá como você quiser falar. Iniciei meus testes, gostei do perfume, gostei do desempenho, gostei da fragrância, gostei de tudo. E eu quero contar pra você agora um pouquinho do que eu achei e ir lá pro final das minhas considerações finais. Bora conferir suas notas? Bora! Vamos de cara, ele me entrega apenas uma nota bem singular. Laranja. Você borrifa o perfume, ele é laranja pura. Uma laranja assim, levemente adocicada, uma laranja mais madura, não é aquela laranja mais apodrecida, nem também verde demais. É uma laranja bem minimalista. Passado alguns segundos, a gente percebe também que essa laranja está acompanhada de um toque assim, mentolado, um pouco gelado. Como se fosse uma laranjada com gelo, bem gostoso. E depois de 5 minutos, a gente conhece as suas notas de coração. Varia de cada pele, pode ser 3, 5 minutos. Mas no geral, 5 minutinhos. Vem conferir comigo. Agora é a parte fundamental desse perfume. O Arcade, ele fica com aquela laranjada ali, só que ela deixa de ser uma laranjada gelada pra começar a ganhar um pouco de calor. E esse calor vem a partir da pimenta que tem nesse perfume. No aspecto da salve. A salve até que não é quente, mas ela caracteriza ele com aquele cheiro assim, mais aromático, mais masculino. E também a fava tonka, que é a chave principal desse perfume, começa a dar o ar da graça. Ela vai aumentando o seu volume assim, gradativamente no perfume, até na base dele ser praticamente fava tonka. Mas é bem interessante que agora, a tonka, ela dá uma adocicada, não sufoca, marca presença. A gente acha que o perfume vai ficar choco? Nada disso. Ele fica ele bem encorpado, com uma certa cremosidade, mas combina até com calor, inclusive. E dura nessas notas de coração por aproximadamente 3 a 4 horas, tá bom? E agora, nos finalmentes, não tem muita surpresa. Ele tem a tonka, que ainda se destaca bastante, ela fica mais acentuada, só que ela não fica sozinha. Pra ela ter essa presença toda, ela precisa de um suporte. E esse suporte vem pela cremosidade do sândalo, que também é bem perceptível, o sêndalo pra fazer com que ele dure mais, e o almisca. Daí, a gente fecha o perfume e encontra um resultado muito bem empregado nessa criação aqui. Totalizando os meus testes também, aproximadamente mais 4 horas, sobando tudo aí em 8 horas de fixação. O resultado, pra mim, em se tratando de um perfume que geralmente, na minha pele, é volátil pelas notas, ele durou muito bem e eu fiquei muito satisfeito. Eu costumo acompanhar alguns fóruns de discussão do pessoal na internet, nas redes sociais, e vi que muitos se pediu pra Tera Cosméticos lançar um perfume que fosse dupe do Alune Sport Extreme. E é o caso do Arcade. E olha, eles conseguiram, mais uma vez, entregar um baita perfume com custo-benefício, que difere um pouquinho dos outros, tá? Mas, ainda assim, vale muito a pena. Por quê? Porque ele trabalha com umas matérias-primas diferentes. Pra atingir um padrão Chanel, não tem como a gente utilizar uma matéria-prima mais convencional. Precisa de algo mais. Então, isso interfere diretamente no preço. Entretanto, essa mudança de preço não dói, porque o perfume vale muito a pena, tem um desempenho muito legal, tem uma semelhança legal, e é agradável. Até eu, que achava, em determinado tempo da minha vida, o Alune Sport Extreme um pouco enjoativo, já falei isso com alguns amigos, nos inboxes, no WhatsApp, e nunca fui muito com a cara dele. Mas o Arcade, ele me fez mudar um pouquinho essa visão, porque ele ficou super usável, com desempenho, olha, show de bola mesmo. Tô muito satisfeito, e realmente é um perfume que surpreende. E olha, Tera Cosméticos, vocês não merecem palmas, vocês merecem o Tocantins inteiro. E agora eu te pergunto, você gosta do Alune Sport Extreme? Acha que ele é um perfume top de linha? Gostaria de um dupe pra poder dar uma poupada nele, ó? Achou a alternativa, hein? Se você não conhece, corre lá e garante o seu. Se já conhece, comenta aqui pra gente, porque a sua opinião, ela é super e muito importante pra nós. E, dito de tudo isso, claro, encerro esse vídeo por aqui. E agradeço por desejar a sua participação. E olha, não esquece de clicar no gostei, inscrever no canal e clicar no sininho pra receber as notificações. Um forte abraço, fique com Deus, eu aguardo você nas próximas resenhas. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho